Na moralzinha, cara, seminário é uma merda, é um dos piores jeitos, na minha visão, do professor tentar fazer as pessoas aprenderem. Meu Deus do céu, cara, que ódio que eu fico desta bosta. Fala, rapaziada, pra quem não me conhece, chamo Caio Leopoldo, sou estudante de Educação Física e seja bem-vinda a mais um vídeo. Rapaziada, o vídeo hoje, eu quero mostrar a minha insatisfação, tá ligado? Bom, basicamente, eu sempre faço muitos vídeos falando aqui sobre, enfim, ensino, Educação Física, principalmente, tá ligado? Todas essas experiências que, às vezes, eu acabo tendo. Por tanto querer desabafar, mas quanto, de certa forma, essa revolta, quem sabe um dia, se você que tá vendo aí um dia for professor, cara, talvez você entender como que é o lado do aluno, tá ligado? Primeiramente, esta crítica que eu tô fazendo não está sendo crítica direta a nenhum professor. Até porque, quando eu tenho alguma crítica pra algum professor, até mesmo essa fita que o seminário é uma bosta, eu falo pro professor, eu não fico guardando na minha, tá ligado? E do nada, tipo assim, porra, revolta na internet, falo de um lado pro outro, e o professor não faz nem ideia que tá acontecendo. Se o professor não faz nem ideia que tá acontecendo, cara, é foda. Não tem como você exigir algo que ele nem sabe que aquilo, às vezes, não tá sendo interessante pra turma, tá ligado? Mas a minha visão é a seguinte, mano. Pô, na moral, ó, hoje, nós tivemos a apresentação do seminário de doenças crônicas e exercício físico. Puta tema, mano, foda, muito, muito pica. A educação física aqui de Bauru trabalha muito em cima dessa parte de educação física em saúde, ou seja, tratamento de doença e a porra toda, tá ligado? Só que a parada é o seguinte, mano. Porra, aluno não tem obrigação nenhuma de conseguir aprofundar um tema fodido, tá ligado? Que é um tema absurdo, irmão. Doenças crônicas, eu tive um semestre quase inteiro pra aprender sobre doenças crônicas. Aí vai ter um seminário, o que que vai ser? Primeiramente, vai ser aluno fazendo, então, tipo assim, cara, aluno não tem obrigação nenhuma de aprofundar, tá ligado? Não que não sejam capazes, mas, enfim, não tem obrigação, tá ligado? E aí faz um seminário, aí depois, todas as respostas em relação ao exercício, Ah, não, é que o exercício aeróbico é assim, ah, mas pra, quais são as barreiras? Ah, as barreiras é, de acordo com a limitação de cada um, sempre a resposta generalizada, pô, vai tomar no cu, caralho, na moral, mano. Aí depois o professor entra, beleza, e faz toda uma explicação, só que, tipo assim, é, 15, 20 minutos numa explicação, que era pra ter, na minha visão, um bagulho mais aprofundado, mais, tipo, tá ligado, tipo, jóia pra realmente aprender, pra, porra, uma hora quase, tá ligado, mano, seminário que você não tá realmente tendo um certo efeito de você gerar um conhecimento, mano, sempre é coisa generalizada, sempre é algo muito geral, mas e aí, na prática, como faz o bagulho, tá ligado? Ou mesmo não precisa ser na prática, tá bom, bioquimicamente, fisiologicamente, por que que gera isso? Ah, tem doença crônica, sei lá o que, tá, o que que gera isso? Você sabe o que que é o coração, pra você antes falar doença crônica, tá ligado, mano, doenças cardiovasculares? E aí fica essa parada, tá ligado? E na minha visão, mano, o BO, é que, tipo assim, cara, o professor que deveria tá passando isso, mano, é o professor, na minha visão, não é, não é os alunos sempre ficam fazendo seminário, até porque, mano, que é uma bosta, porque o professor, não, beleza, outras pessoas fazem as perguntas em relação ali, cara, porra, não dá certo, até mesmo o professor falando, não, pode fazer pergunta, gente, que isso não vai atrapalhar a nota aqui do grupo e tudo mais. Pô, você não vai colocar seu parceiro em ensaio ajuste, tá ligado? Eu, por exemplo, já fiz matérias de hipertensão e de doenças crônicas, de doenças cardiovasculares. E, mano, eu consegui, porra, perguntar tudo, porque nada foi falado, e ninguém tem obrigação de falar sobre essas paradas, tá ligado, mano? De realmente, porra, fazer uma aula, porque, mano, seminário, em teoria, seria isso, tá ligado? Ao invés do professor dar aula, o grupo vai apresentar o tema ali e já era. Pô, mano, não dá certo, tá ligado? Ah, mas, Caio, você vai ter depois uma matéria mais especializada pra frente, que vai realmente falar sobre isso. Porra, mas por que que não faz uma aula decente agora, tá ligado, mano? Realmente aprofundando, fazendo os bagulhos da hora. Mano, é tempo, tá ligado? É tempo que vai perdendo. Por quê? Pra depois ouvir respostas. Ah, tem que ir simplesmente pela individualidade de cada um. Porra, é óbvio, irmão. Se você falasse que não era aí, fodeu, mas isso daí é óbvio, todo mundo sabe disso. Vai falar, não, que hipertensão é a elevação da pressão arterial. Não me diga, mano, caralho, sério, agora azul também é azul. Porra, é isso, todo mundo sabe, tá ligado, mano? Principalmente se você tá fazendo educação física, certas coisas que são ridículas. E você, de certa forma, falar, porra, é importante. Mas, porra, tem que ter um avanço nisso, tem que ter realmente um aprofundamento, tá ligado? E eu fico muito puto, eu tô expressando aqui isso, mano. Porque é isso, mano. Tava ali naquela aula, simplesmente, tipo, é uma aula que você termina, dá pra você olhar pra cara de todo mundo e todo mundo fica assim, ó. Aí ninguém pergunta porra nenhuma, ninguém fala pro professor, ninguém fala, tipo assim, professor, não tá sendo da hora, tá sendo um conhecimento só geral. Aí quem que vai lá falar? Eu. E o que que muda? Nada. Aí depois foi um monte de gente que dá na mesma coisa e por que que o cenário de educação fica assim? Por conta disso, porra, tá ligado? Uma bosta, mano, de certas coisas. E os alunos não têm obrigação, mano, tá ligado? O professor, às vezes, tem a melhor intenção. Mas, porra, não tá dando certo, tá ligado? E essa é a fita. Eu falei com o professor, troquei uma ideia com o professor, ele é muito gente boa, conversei com ele sobre isso e não é nem especificamente sobre essa aula. São todas as aulas que os professores passam seminário. Porra, velho! Caralho, não dá certo, mano. Não dá certo. E, às vezes, os professores ainda perguntam, pô, o que vocês acham de seminário? Tipo, não! Aí o que que ele faz? Seminário. Porra, velho. Tá de brincadeira comigo, né? Mas é basicamente isso, rapaziada. Muita coisa que tem que se mudar, mano. Provavelmente, se você faz um outro curso, as coisas também acontecem. Você vai fazer a porra de um seminário? E a realidade é, você vai saber sobre o seu assunto. Terminou ali, você não sabe mais nada. É isso. Você vai ver as outras aulas, as outras pessoas. Cara, a gente é aluno. A gente não tá sendo professor pra realmente ter a melhor explicação do mundo ou coisa do tipo, tá ligado? Isso é um absurdo depois do professor passar como se fosse matéria dada. Não é matéria dada. Não é matéria dada. Porque o aluno não tem a obrigação de passar realmente uma aula que as pessoas entendam. Ah, não. Mas o professor vai estar lá pra tirar dúvida. Porra, mas não tem que o conhecimento partir simplesmente da dúvida, tá ligado? O professor, de certa forma, já tem ali o material que ele deve seguir, de certa forma. E, a partir disso, a aula desenrolar. E não as dúvidas, o que eu perguntar e tem a resposta. E se eu não perguntar o que é importante aí, parceiro? Acontece, tá ligado? É basicamente isso, mano. Muita coisa do que eu sou física tem que mudar, mano. Eu sempre falo isso. Deveria ter um bagulho tipo A ou A B, mano. Que o pessoal direito se formou. Pra você realmente conseguir atuar nessa merda. Tu tem que fazer uma prova. Porque se você pega realmente o pessoal que tá se formando, cara. Pelo amor de Deus. E a culpa não é só das pessoas. Obviamente, se essas pessoas não perguntarem, não gerar questionamentos, não perguntar ao professor, tá ligado? Mas não ir pra cima. Essa pessoa realmente tem que se fuder. Porque a pessoa tá fazendo ali, ó. De qualquer jeito. Tá ligado? Mas as pessoas que realmente estão correndo atrás, estão fazendo uns bagulho. Porra, mano. Na moral. Precisa dar certo. Precisa dar certo, mano. Se você, por exemplo. Mano, tem muita pessoa. Minha mãe mesmo, tá ligado? Faz facul, mano. Trabalha junto. Faz a porra toda. Às vezes não dá tempo dela sair pra estudar e fazer curso extra. Você não tem dinheiro pra fazer curso extra. Você depender disso pra você ser um profissional bom, vá pra merda, cara. Fica 4, 5 anos na faculdade e se forma sem saber realmente de uma atuação boa. Que você realmente vai trazer resultado. Sempre conhecimento, ah, geral. Algo totalmente, tipo, ah, não. Que isso aqui vai ter uma certa referência. Tá, mas como funciona? Como que eu realmente consigo ajudar a pessoa? Como eu consigo realmente trazer nisso uma boa qualificação pra eu conseguir atuar de maneira ótima, excelente, ser um bom profissional? Tá ligado? É uma bosta ficar, às vezes, dependendo de cursos extras. Eu já fiz um monte de curso, graças a Deus, mano. Sempre corri atrás de muita coisa e tem gente que mesmo correndo atrás não consegue. E assim eu consegui fazer curso. Mas e quem não consegue? E aí? Tá dependendo só da faculdade. A faculdade não vai ser o suficiente? Eu vou fazer só o básico? Tá ligado, mano? Então é isso, rapaziada. Tamo junto. Vamos que vamos. Se você é novo no canal, se inscreve aí. Deixe seu comentário aqui embaixo se isso acontece também no seu curso. Enfim. Tamo junto, família. Vamos que vamos. E é nóis. Fui. Tchau.